Oi amigos da Geek Gamers, amantes Geek Gamers, eu Choco vou mostrar para vocês no Extra Extra do Mafetua Lego Superficiência, finalmente tá, vamos se computar os mais apofiantes, momento Se não se morre, é um insegurecerão pela pena de morte aqui, nossa, vamos se ter cabos mais apofiantes No momento prepare-se para colocar desistidos, que tal, vamos colocar uns super ferois, blando Agora vamos colocar uma história do Extra Extra Vão chocar, tem ideia Ai 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 Nossa Senhora Nossa, tirendo né A chave é feita A chave é feita Pessoal Vamos buscar O mesmo a história Agora vamos chocar A chave é feita 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 chocando do playstation 2 e chocando playstation chocando do nintendo ds só pra ver mais por ver só por deixar os meus pais apareceu aqui quer saber um simpatico perfeito para trás com o ceão olha lá uma polícia a polícia preparar para colotar o castanet agora eu vou mandar oxi oxi aqui a pouco não pegam oibidas de paris 2054 o melhor de nós e vou escapar vocês acontecimentos lá vai polícia dentro para a nossa frente aqui antigamente monedas de campo do rish não o mechamions de memofado pavorido 4 e se vocês não sabem tanto do mestre costores para sair da frente que eu te matei com vocês oi está se prepara não esse não estava aqui vamos para um buscão vamos subir um riscador aia eu tava monedas aqui e salta a frente que te mata aqui 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 ó nossa senhora ou deixa se prepara não, esse não tava aqui ti-chu-cha nossa senhora, nossa vamos chegar uns mais apofientes, um momento lá ta esse né um bem ó, antigamente tem que enchar 3 mas vamos colocar uns sapos antes porque esqueça o negócio tudo bem, atenção essa parte serão atualmente vamos construir aqui está um kickstar um colchão tipo não se mexe ó toma um cê de carro não é tem um sofito skog ta ai cérebro caramba tu cheirinha paneirinha meu deus do céu agora vamos construir agora vamos construir esse aqui, esse aqui, esse aqui vamos construir vamos construir 카 Vamos procurar uns... uns tafetas com as ferramentas de nome. Nossa Senhora! Aqui são uns... tutadores com... Mexe! Consente que não quer chamada da... Mandações! Ai meu deus do céu! Tem um da doi! Tem um da doi! Aqui! Nossa gente! Nossa! Até espafio pessoal de cá! Até aqui! 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 Vamos chutar! Vamos segurar! Tem um da doi! Cuidado mais! Um doi! Meu deus! O céu! Vamos construir um... Descarregador! Descarregador! Aqui! E somos... Descarregadores! Nossa senhora, meu deus, meu deus, meu deus, agora vamos chutar uns pê doeus. Ai meu deus do céu, quem é quem? Vamos nos ajudar, aqui ó, mestre com os sudores. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos construir, 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 construir. E prepare-se. Agora vamos construir, construir, construir. Aiee! 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 Nossa senhora! Chega perto da... pra mim! Superferóis! Superferóis! Aqui está! Agora sim, né? Os lutadores! Aqui! Aqui! Assim! Deixa vir! Essa aqui! Ah! Esse não estava aqui! Agora sim, né? É isso aí, galera! Obrigado por assistir! Não deixe seu like e inscreva-se! Tô aqui! Tô aqui! A seguir... Oibidas de País 2024! E logo depois... O... Máfios Super Heroes! Vamos segurar! Já já! E eu venho com Máfios Super Heroes! Até mais! Tchau! E cometa! Fui!